O sucesso de Verdades Secretas fez a novela de Valsy Carrasco ganhar continuação. Mas a trama quente que ganhou o público em 2015 pode não ter a mesma receptividade que teve no passado. É que os twitteiros andam mais afiados e o folhetim explora book rosa e pedofilia, ingredientes pesados para um bom cancelamento na era digital. A repórter Kelly Miyashiro é quem fala sobre esses elementos canceláveis. Quais tramas que fariam Verdades Secretas ser cancelada em 2021? Quando a Verdades Secretas foi ao ar pela primeira vez em 2015, ela chamou muita atenção do público por ser uma trama inovadora, ousada, com muitas cenas de sexo, com muita nudez. E as novelas da Globo ainda não tinham esse aspecto visual tão forte, era sempre um beabalhe mais básico. Só que em 2021 a novela chega com a galera das redes sociais muito mais ativa, muito mais xingadeira no Twitter, e etc. Então o desafio vai ser realmente, será que o público vai aceitar a história ou será que o público não vai gostar? Por quê? Verdades Secretas tem como foco a Arlete Barra Angel, que é a personagem da Camila Queiroz, que é uma jovem, inocente, pura e virgem do interior de São Paulo, que ela quer ir para São Paulo ser modelo, para a capital paulista, ser modelo, ela quer ganhar dinheiro, quer ser famosa e etc. Ela entra na agência da FUNY, que é a personagem da Maneta Severo, e ela descobre a modalidade do book rosa. E ela fica muito chocada, só que ela topa fazer por necessidade, para ajudar a mãe dela, ajudar a avó dela, com dinheiro mesmo. E no meio do caminho ela conhece o Alex, que é o personagem Rodrigo Lombardi, e um milionário, dono de uma holding, que não esconde de nenhuma forma que ele gosta de ficar com modelos jovens, com modelos inclusive menores de idade. E então ele basicamente se declara ali um pedófilo, sem o menor pudor. Em 2015, o público comprou a história, comprou o romance do Alex com a Angel, porque ele fica obcecado por ela, depois de um primeiro book rosa da menina. Ele ilude, ele manipula e etc, só que chega um momento da história que ela não quer nada com ele. E ele inclusive chega a casar com a mãe da Angel, que é a Carolina, personagem Rodrigo Moraes, pra ficar perto da Angel, pra ficar ali abusando dela, embaixo do mesmo teto, sobre o nariz da mãe da menina. Então tem esse aspecto bem cancelável, rola uma romantização da prostituição, da pedofilia inclusive, além de a trama também abordar outras problemáticas, como vice em drogas, tem umas cenas de estupro, ou de uma cena de estupro, pelo menos, e também tem comentários homofóbicos, comentários gordofóbicos. Então existem alguns elementos que podem fazer a trama ser cancelada, ao mesmo tempo em que vai ficar com o público essa questão de romantizar ao ponto de uma coisa normal, até, de um romance de um homem de 40 anos com uma adolescente de 16, porque rolou essa romantização em 2015. Então pode ser que ou as pessoas, o público, os telespectadores vão problematizar, não vão achar legal, ou elas vão realmente comprar de novo o romance do Alex com a Angel. Quer saber mais sobre Verdades Secretas? E sobre Verdades Secretas 2? Então acompanhe o portal do Notícias da TV e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Luisa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho